Bom dia Leste, Nordeste e Minas! Salve o Zoom! Chegando na hora boa, na hora do almoço, na hora sagrada pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o Balanço Geral, tchau, silêncio, vai com Deus! A partir de agora, o Jequitinho e Mucuri, Vale do Arce, Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada e entretenimento, sim, na pegada do BG, com a assinatura da pioneira TV Leste, vem, 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 vem! O seu jornal na hora do almoço está no ar, Balanço Geral, apresentação Nicomédias Felício. Isso mesmo, maçulo! Põe o Edinho pra falar, ó! Com vocês, Nicomédias Felício! A parceria que deu certo, obrigado TV Leste, eu aqui, você aí, não me abandone, vem comigo! Terça-feira, 21 de março de 2023, e o BG já está no ar! Tem imagens ao vivasso da nossa supercâmera no Pico da Ibituruna, mostrando, ó, a região aí do aeroporto Coronel Altino Machado de Oliveira, É, então precisamos fazer uns voos, hein, Jarão? Ó, está decolando a aeronave lá agora, rapaz, olha! Pelo menos está preparando para decolar, né? Olha lá, o Jarão colocou bem na hora com a aeronave lá, mais um pouquinho, a gente ia pegar decolando mesmo, vai taxiar, vai lá na ponta da pista, aí acelera lá, Monê! É, e vem rápido e levanta! Ei, Jarão, nós temos que marcar uns voos aí, hein? Viva a aeronáutica, viva o aeródromo, viva o aeroporto! Aí tem distrito industrial, sabia que na hora do almoço, na hora do distrito industrial, agora, nesse instante, as empresas que servem almoço lá mesmo, a turma fica toda deitada lá, depois do almoço assistindo o Balanço Geral? É! Obrigado, distrito industrial! E tem um pedacinho do Santa Rita, é bem na direção da casa do nosso Jairão! Tem também imagens da câmera da TV Leste instalada no prédio da emissora, aqui na Vila Rica, mostrando, hein, perspectiva, Vila Bretas e um pedaço desse céu, né, que mostra que o sol tá bem rachando, 36 graus de temperatura, a você, senhora, senhor, jovem, moço, rapaz, idoso, que está chegando na querida governadora Valadares, gentileza comparecer na entrada da cidade, hein, e tomar posse do seu sol! É um sol pra cada um aqui na nossa cidade! É assim que a gente vive até hoje! Calor humano, umidade relativa do ar, varia entre 43% e 100%! Vem comigo que tem informação no ar! O balai tá cheio, olha só!